Já, e tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvir girando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, pompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvir girando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, pompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo Gostando, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração Bravo! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!